Gente, como eu fiz um vídeo anterior, quando saca a mecanismo, não desmonta de jeito nenhum. Temos que utilizar essa serra. Eu ferrei pacientemente por quase uma hora. Essa peça aqui está embebida com óleo de freio. Vou bater com a madeira, certo? Vou bater com a marreta e a madeira para não danificar, não fazer rebarba. Aqui, no ferro. E agora, após ter serrado aqui, a gente faz aqui. Vai e vem. A gente vai e vem. Aí puxa para cá e puxa para lá. E daqui a pouco sai. No caso aqui, está um pouco levantado. Daqui a pouco termina. Vai e vem, vai e vem e tira.